E aí galera, estamos aqui com a Mariana Vamos pular de Asa Delta aqui, cair ali na Praia de São Conrado É assim? Não, não é assim não, vamos decolar de Asa Delta, vamos pousar E também, passar para trás Então, atrás dessa parte Quando você vai lá, você vai pular o lado, ok? Eu vou chacar tudo agora Você me diga quando você está bem, ok? Ainda comigo agora Segura 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 só isso aqui, solta a asa, solta a asa, segura aqui Pronto Engate, piloto, aluno, torneiras Ok Tá cheio de medo ela Porra, tava chorando Ok Estica a boa, acaba o doquinho Ok Capacete de calçado Ok De pé De pé De pé Trazendo a sequência que ficou com o Jean Não pode segurar a asa não, tá? Só correndo tudo comigo Eu não seguro ali Você não seguraria Já está segurando Já está segurando É só correr e gritar, valeu? E aí eu ia ter que entrar aqui, né? Não, não, só corre só Só corre, tá bom? E você em cima disso? Qual a parte do corre que você não entendeu? Só corre Não, só corre, não entendi Tá bom? Tá No instante eu te explico no caminho Tá certo? Vamos correr no caminho que eu te explico Corre que eu te explico no caminho Um, dois, três, corre junto Corre, corre Cadê a corrida? Vamos lá Uh! 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 Pode ser que eleva, mano Pode me agudar Não precisa ajudar Uh! Uh! Tá nos dados assim, ó Um, dois, dois Uh! 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 Vamos ter conversa, entendeu? Então tava esfumando aqui Não vem se vê Não vem se vê O tiro na páscoa não vai ficar nasceado Eu acho que é Рombeiro Ai meu Deus E aí E aí Olha a foto Uhuuuh! Estou aqui, não é? Não vai, não vai Não vai, não vai Pode soltar aqui, não vai Pode soltar aqui, não vai Só deixa eu tocar soltando a unidade Não vai gostar Não vai gostar, só abre pra casa e se olha pra cá Pode soltar, não vai gostar Sem cara no Rio Sem cara no Rio Já passou o sujo que tinha tirado É, vamos no finalzinho Só quando a gente fechou um pouco É, é, é Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Uhuuuh! 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 a aça lá, conseguimos que acolam ele aqui ó, batimos uma bu arada que agarra a aça você ganha isso, se você agarra a aça, quando desigual tá dirigindo, você consegue agarra a aça, quando desigual tá dirigindo, pode ser agregado também, pode agarrar a aça e agora não pode agarrar o anjo, ela fica voltando, mas agrega-se a grita, se eu queria pegar a aça, eu não sei, eu tenho que seguir no ponte, olha, a gente vai mudar esses 1 1 2 2 4 4 5 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 6 7 8 9 9 9 10 10